Ações que valorizam a agricultura familiar, a produção de alimentos e a vida no meio rural estão atraindo a atenção de jovens estudantes no Norte Gaúcho. Vamos conhecer mais sobre um trabalho que visa estimular a permanência do jovem no meio rural vivendo com renda e qualidade de vida. Aproximar jovens alunos com as práticas de manejo agrícola, reforçando o contato com o meio rural. Essa é a proposta do trabalho intitulado Hortas Pedagógicas, realizado em Liberato Salzano, com escolas que recebem alunos do meio rural e visa incentivar a produção e diversificação de produtos da agricultura familiar e o consumo de alimentos mais saudáveis. Um exemplo desse trabalho está sendo realizado na Escola Henrique Dias, local onde foi desenvolvido um modelo diferente de horta, inspirado no PAES, produção agroecológica integrada sustentável. O projeto da Escola Henrique Dias é um projeto que já vem há dois anos sendo desenvolvido. Foi uma proposta que a Imater trouxe para o município, assim como trabalha com as escolas de educação no campo, tornar uma escola do município também representativa na questão da educação no campo. Essa escola trabalha com vários alunos do meio rural e o projeto vem, então, para auxiliar a disseminar ideias, orientações, informações sobre o plantio, a colheita, o consumo dos produtos da agricultura familiar. Esse projeto, além da alimentação da escola, ele também ajuda na alimentação das outras escolas do município. Então, ele produz aqui para todas as escolas municipais. Eles vendem o excedente aqui mesmo, na escola. As pessoas da cidade, como é próximo da cidade, as pessoas vêm comprar os seus produtos aqui. E também a escola está participando da Feira da Agricultura Familiar, com a venda semanal dos seus produtos de horta e grangeiro na feira. Então, são todos produtos orgânicos, produtos muito bem aceitos. E esse dinheirinho que a escola faz com essa venda, além do ensino econômico para os alunos aprenderem a fazer a parte da comercialização também dos seus produtos, esse dinheirinho, então, fica para a escola para comprar equipamentos, para comprar materiais, para comprar coisas para o uso do dia a dia aqui da escola. Para desenvolver esse trabalho, houve envolvimento de todos. A participação ativa dos alunos, a orientação dos professores e a supervisão da direção das escolas, que desde o início compreenderam a importância e os benefícios desse projeto, tanto para a vida acadêmica dos estudantes, quanto para a valorização da vida no meio rural. Como sendo uma escola do campo, a gente busca a parceria com a EMATER para realizar esse trabalho. Sendo que a EMATER, ela dá um incentivo, a base, o fortalecimento para o andamento de nosso projeto. Na nossa escola, a gente desenvolve essas atividades em companhia com todos os professores, alunos, funcionários e a comunidade em geral. Quando a gente precisa, os pais também colaboram. E é feito várias atividades, sendo que é na horta, no pomar. Nós temos a mandala, que são de remédios naturais. E também temos o plantio de milho, feijão, arroz, mandioca. Isso é feito todas as terças-feiras. A gente tira um tempo para vir com os alunos, para incentivar a permanência deles no campo. Pois a gente sabe que a escola do campo não é um tipo diferente de escola, mas é uma escola que valoriza os saberes do campo, aonde os nossos alunos estão inseridos, para incentivar e fazer com que esses alunos sintam o interesse e o amor pela terra do campo. A forma de aplicação do projeto despertou o interesse dos alunos, que além de adquirir novos conhecimentos, puderam aplicar na prática os ensinamentos recebidos. Eu participo do projeto Paz, aqui da nossa escola, que a gente, do sétimo ano, estuda no conteúdo de ciências, as plantas, e a gente acaba fazendo aqui fora a prática de várias coisas, a gente acaba levando para casa e aprendendo na escola cada vez mais. práticas que às vezes a gente não poderia aprender em casa, a gente aprende na escola e acaba reproduzindo em casa o que a gente aprende aqui. Aqui no nosso projeto, aqui embaixo, na nossa horta, também tem a mata ciliar, que os alunos do sétimo ano estão construindo aos poucos. E a gente, é muito importante ter esse projeto na escola para a gente poder aprender. O projeto Hortas Pedagógicas foi criado pela EMATER, contando com o apoio da Prefeitura de Liberato Salzano e das escolas municipais. Esse trabalho faz parte das ações realizadas pela EMATER em toda a região. Dentro da campanha Produza Seu Alimento e Colha Saúde, que tem o objetivo de estimular a produção de alimentos para subsistência, promovendo a segurança e soberania alimentar e buscando influenciar na melhoria dos hábitos alimentares e na qualidade de vida. Em Liberato Salzano, a união de esforços das diversas entidades foi responsável pelo sucesso do projeto. O município conseguiu um recurso para construir uma escola do campo. E nós sentimos muito essa necessidade, principalmente, conhecendo o nosso município, que 80% da nossa população vive na agricultura familiar, com uma diversificação muito grande de cultura. Nós entendemos que para nós poder incentivar, para nós poder fazer políticas públicas, ligadas à agricultura familiar. Para nós entendermos melhor a vontade dos nossos pequenos agricultores hoje, tanto na tecnologia, como também nossos futuros agricultores, que partem das escolas para seus familiares e suas propriedades, é necessário que o município, em parceria, em conjunto com todas as entidades importantes, EMATER, Secretaria da Agricultura, Associação dos Anticultores, que nós possamos mostrar ao vivo ou até criar alguma coisa na prática que vem na autossustentabilidade da pequena propriedade. Então, eu posso te dizer que é um grande exemplo a ser seguido para todas as escolas do nosso município, e em especial para a nossa comunidade salzanense, que tem como usufruir dessa experiência ativamente, todos os dias, como experiência inovadora, mas também como na prática, nas suas propriedades, no interior do município, onde temos uma agricultura familiar forte, sadia, e responsável, acima de tudo, com o meio ambiente e com a qualidade de vida. Consumir salsicha faz bem à saúde? Será que trocar o consumo de carne pela salsicha é uma boa alternativa? Essas foram as perguntas de um telespectador do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a EMATER responde. E o EMATER Responde de hoje está aqui na EMATER, em Porto Alegre, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador, que nos escreve aqui do bairro Vila Nova, em Porto Alegre mesmo, o senhor Raul de Oliveira Almeida. E ele pergunta, qual o valor alimentício da salsicha? E até onde é aceitável substituir a carne pela salsicha? E quem vai responder a dúvida técnica do Raul é a nutricionista da EMATER, Leila Gizoni, que está aqui comigo. Leila, e aí, a salsicha, qual é o valor nutricional dela? E até que ponto você recomenda, Leila, essa substituição da carne pela salsicha? Bom, a salsicha é um alimento processado. A gente sabe que o alimento processado, ultraprocessado, aquele que é mais industrializado, ele deve ser consumido com moderação. Então, a salsicha, por exemplo, ela tem uma quantidade de gordura maior, a quantidade de proteína é baixa. Por quê? O que a gente busca em alimentos processados animais? É a proteína. Então, nesse caso, seria mais interessante para a saúde buscar uma fonte de proteína como a carne in natura, por exemplo. A carne, claro que cozida, mas ela é muito mais nutritiva do que um alimento processado. Carne de frango, carne de porco, carne suína, qualquer uma dessas carnes são ricas em proteína, muito mais do que a salsicha, que é um alimento embutido. Então, claro que não se diz, nunca deve consumir, né? Mas maneirar nesse consumo, né? Até porque a grande quantidade de gordura também, ela pode ocasionar doenças, como, por exemplo, a obesidade. Claro que isso vai depender da quantidade recomendada para cada indivíduo, da digestão que esse indivíduo tem. Importante também ressaltar de onde vem essa carne que eu vou consumir, né? Conhecer a produção dessa carne, para ter uma carne de boa qualidade. Outras opções também, né? Como fonte de proteína, podem ser os derivados vegetais, como os grãos, feijão, a lentilha, o grão de bico. Também são fontes de proteína, se é essa a ideia de buscar quando se fala em consumir salsicha. Então, sempre procurar o consumo dos alimentos mais próximos do in natura, né? In natura, quando eu digo in natura, é mais próximo de como ele é colhido, como ele é produzido, né? E não tanto os alimentos processados ou ultraprocessados, que são os industrializados. Então, esses grãos, leila, a lentilha, o grão de bico, e até mesmo o feijão, eles são os substitutos que tu indicas aí para o Raul, que quer, de repente, não comer tanta carne, quer diminuir um pouco o consumo de carne. Isso. Aí não é um substituto da carne, né? Esses vegetais. Mas é o mais próximo quando a gente busca a questão de proteína, né? Então, a gente busca fontes, fontes que são mais próximas nas quantidades de nutrientes que contém, por exemplo, na carne, né? Então, não que sejam substitutos diretos, mas são opções para te variar a alimentação, que não só o consumo de carne, né? Às vezes, assim, na alimentação, a gente tem que também levar em consideração o acesso desse alimento, o custo desse alimento, né? Que são alimentos mais caros, a carne, os processados animal. Então, a gente busca também outras fontes, como esse vegetal. Os lácteos também é uma fonte importante, né? Para o consumo, no caso de variar em substituição a questão da carne. Depois do intervalo no município de Vale Real, uma família produtora com sucessão familiar, da produção de uvas ao suco integral. E na receita da semana, uma geleia das uvas produzidas pela família Bernardi. Música 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 Música